que foi encontrado morto dentro de casa. Eu até fiquei na dúvida se esse casal foi vítima de bala perdida, alguma coisa assim. Mas, de todo modo, eu já garanto a vocês. De acordo com a matéria, foi um final de semana extremamente violento no Rio de Janeiro. Triste isso, né? Tela cheia para a imagem, já são 6h49, 6h50 já. O programa voou, hein? Vamos falar a verdade. Roda aí, acompanhe. Rajadas de tiros na região de Costa Barro e Zona Norte do Rio. Traçantes cruzando o céu do Complexo da Pedreira. Costa Barro é uma paz. Ó, Costa Barro, não tem jeito. Faz reina. Ó, iiii. Bandidos armados circulando livremente. Segundo a PM, o confronto foi entre facções rivais. A corporação realizou uma operação emergencial nas comunidades para conter as tentativas de expansão territorial de um grupo criminoso. O sargento Mauro Batista dos Santos, que servia no Batalhão de Polícia Militar do Irajá, também foi baleado e não resistiu. Ainda assim, segundo testemunhas, um morador morreu após ser atingido no caminho de casa. Éric Aguiar serviu o Exército Brasileiro há mais de um ano. Em um registro feito durante o confronto, criminosos comemoraram a morte de um rival. Joel, Patti, de acordo com a PM, três suspeitos foram atingidos. Desses, dois vieram a óbito e um segue internado. Três fuzis, três carregadores e um colete tático foram apreendidos. Cenário de guerra também na Baixada Fluminense. Confronto entre tráfico e milícia foi registrado durante o fim de semana. Quatro pessoas foram encontradas mortas na cidade. Um casal baleado no meio da rua e mãe e filho de 49 e 31 anos com marcas de tiro dentro de casa. A Polícia Civil Investiga-Tis tem relação com o confronto. A Polícia Civil Investiga-Tis tem relação com o confronto.